de mudar o LRP. Sim, o LRP faz o que quiser, compra o que quiser, a quantidade que quiser pra estar no negócio sem pontos, mas no que quiser, tá? O que que acontece? Se você quer usar só como consumidora, não importa, compra quando você quiser. Se você quiser entender, que a empresa entenda que você tá fazendo o negócio, Lu, é 100 PVs por mês, tá? Então você vai lá, entra no site do terra.com.br, bota o seu ID, entra lá e todo mês você pode mudar. O que que eu e o Alexandre fazemos? Todo dia 13, a gente senta assim, o que que tá faltando? E aí a gente muda as nossas encomendas. E a gente olha a promoção do mês também, olha a promoção do mês, tá pessoal? É, e todo mês tem promoções muito legais. Todo mês tem um produto gratuito, se aumentar o pedido de 100 pra 125 vai ganhar um produto gratuito, ou seja, vai ganhar volta de 80 a 100 reais por mês de desconto, tá? E a medida, e isso que é muito legal vocês explicarem, que a medida que as pessoas vão fazendo essa compra mensal programada, elas começam a ter, ó, desconto 10, 20, 25, até 30%, nós já estamos nesse 30% por mês. Então, se a gente faz um pedido de 100 pontos, além dos 25% do desconto, além, se eu comprar do mês, eu vou ter 30 pontos que eu vou ganhar, como se eu adquirisse uma milhagem. Então, por exemplo, nós agora, mês passado, nós compramos, estávamos nos Estados Unidos, a gente tinha 600 pontos, 600 dólares pra comprar. Olha a quantidade de produto que a gente ganhou de graça, que eu posso revender, se quiser. Esse mês, eu já vi, nós já temos uns 120, 150 pontos, mas passado nós tivemos 600 e esse mês já temos 120. Por quê? Porque eu ver também, além dos pontos naturais de compra, às vezes eles vão colocando promoções que tu vai cadastrando e vai ganhando pontos, que na realidade é um dinheiro indireto. Mas não se esqueçam, pessoal, todo o programa de pagamento da Duterra não é em pontos nem em produto, é em dinheiro, tá? E a gente ganha muito bem. A gente fala tanto em bônus e produtos que em pessoas... Não, tudo é dinheiro depositado na conta, literalmente, a gente emite uma nota e, geralmente, no último dia útil, de manhã, está o dinheiro na tua conta, tá? É uma transferência que entra na tua conta, é dinheiro. Tá, e o fidelidade é 50 PVs? Não estou te entendendo esse fidelidade. Na verdade, se você pagar só 50 PVs, você ganha só sobre quem está a primeira linha abaixo de você. Por exemplo, nós já temos, eu acho, uns 15 níveis abaixo de nós. Então, se eu pagar só 50, eu estou perdendo dinheiro. Então, a gente paga sobre os 100 e ganha sobre toda a tua equipe que está embaixo de você. Se fizer meus 100 PVs no mês e depois eu quiser pedir apenas um óleo só, poderia? Pode. Ela fez uma pergunta boa. Pessoal, sempre que fizer o seu pedido, tomem cuidado de fazer no roxinho. Tem um roxinho e um azul. Faça no roxinho, que é o LRP, o pedido de fidelidade. Pode, quando quiser, fazer uma compra avulsa, que é uma vez, diz assim, uma vez. Mas, para contar o LRP, tem que fazer o pedido do LRP. Mas, se quiser depois adicionar e comprar mais, compra a hora que quiser, tá? Tá, então aqui, eu li aqui, vou te explicar bem direitinho. Gente, para quem está fazendo negócio, tem que estudar muito esses manuais. A gente lê, lê, lê e cada vez descobre uma coisa nova. Por exemplo, quem foi que perguntou? Deixa eu ir lá. Se fizer 100 PVs, tá ali, ó. É Fepilei. Natália B. Fep. Fê. Fê, deve ser Fê, né? Fê, deve ser Fernanda. Fê, você falou sobre a fidelidade de 50 PVs. Então, aqui diz assim, ó. Vou ler para vocês, tá? Esse manual, ele é super explicativo. Vale a pena muito ler esses manuais da do Terra. Que tem no site, eu vou mostrar para vocês no finalzinho. É, olha, já vai te mostrar o que tem no site também. Então, diz assim, ó, faça um pedido mensal LRP de 50 PVs ou mais para acumular pontos. Então, se você pagar os 50, só comprar os 50, você vai acumular pontos. Mude ou cancele a qualquer hora. A porcentagem para produtos grátis aumenta em 5% a cada 3 meses, podendo atingir até 30%. A gente já tá ganhando esses 30%, é uma delícia. Ai, Fernanda, viu, Fê? Eu achei que você era a Fernanda. Então, Fernanda, os 50 é para você ganhar... Tá no negócio, mas só ganha no primeiro nível. Só ganha no primeiro nível, mas é para você ganhar, se você tiver os 50 pontos todo mês, você vai ganhar produtos, sim. Então, assim, se eu quero usar só para mim, Ana Paula, meu uso comum, meu uso pessoal, eu posso gastar, assim, só 50 PVs e ainda ficar ganhando descontos. Adorei, Fê, essa tua pergunta, porque até eu aprendi isso, que eu não sabia, tá? Fui buscar a resposta aqui para ti, por isso que é muito bom. E... Sim, tem o desconto de 25 e mais vai acumulando bônus. É claro que vai comprar menos, vai demorar um pouquinho mais para acumular. Tá? Então, a nossa ideia, gente, que agora eu já vou mostrar uma coisa para vocês... É, vai mostrando aí... A nossa ideia é quinta-feira que vem nós vamos falar sobre... Pessoal, e a... Tu vai deixar falar? Já tá falando uma hora. Não, mas eu quis só falar e tu me derrumpeu. Desculpa, gente, casal que se ama briga, né? Então, assim, ó, a semana que vem nós vamos falar sobre roxinho, na outra sobre azul, na outra sobre verde. E tem mais três que a gente vai falar. Deixa eu terminar de mostrar aí. Posso falar? Todo o teu. Segura aqui, ó. Segura. Aqui, pessoal, na realidade, eu queria mostrar para vocês que na realidade existe uma sequência. A gente começa com o manual soluções naturais. Sônia, ainda bem que tava travando que a gente tava brigando aqui. Ainda bem que ninguém viu. Começa com soluções naturais, porque esse é o primeiro, depois... Fica atrapando. Bom, mas o meu não... Deu, deu, agora deu. Então, começa com soluções naturais, que é o primeiro, depois existe uma ordem dos manuais, tá, pessoal? O segundo é mudar minha vida, depois é mudar a vida de outros, que é esse azulzinho, depois é construa, construa e tu já começa a fazer o negócio. E tem o mais novo que não tá aqui, mas tem no site. Aliás, deixa eu também mostrar para vocês aqui, ó. Tem mais três além desses que a gente vai falar. Deixa eu só responder. Ana, comprei esse mês 123, mas não adicionei nada ainda no carrinho para agosto. Adiciona. Adiciona. Já faz o teu LRP, porque dia 15 de agosto ele vai entrar e vai ver se você tá no negócio ou não. Deixa sempre o teu carrinho cheio, tá, Márcia? Pode mudar, pode cancelar. E aí, um dia ou dois antes do teu cartão, você vai lá e muda o que você quer. Pode cancelar, pode jogar lá para frente, mas deixem sempre o carrinho de vocês com óleos dentro se vocês querem fazer negócio ou querem ganhar pontos, né? Porque como a Fê falou, se você tiver 50 PVs, mesmo que você estiver usando só para você, você vai ganhar pontos. Pessoal, todos os manuais que nós falamos, eles estão aqui no site. Você entrar aqui no portal do consumidor, tá aqui todos os folhetos, tá bom? Então aqui tu pode baixar eles tranquilamente, tá? Então aqui, ó. Tá gila, lindona. Folhetos, ó. Aqui tá todos os folhetos. Enfim, tem todos os manuais que tem aqui no site. Tá? Então é muito fácil ter em papel ou na parte digitalizada, tá bom? Então, gente, por hoje nós vamos nos... Tem mais alguma pergunta que a gente possa ajudar você? Renata, deixa eu... Tem mais alguma pergunta? Porque assim, ó. A ideia é que isso vai ficar hoje no Instagram. Se não, a partir de amanhã o Alexandre vai botar no... No YouTube. No YouTube e no programa Viva Mais. WWW, programa Viva Mais. Então se você perdeu o início, tá? De lá, vai lá e assiste, que a gente tá falando como você pode crescer. E contando a história que o Alexandre foi na casa de uma Double Presidential Diamond. Imagina, ganhou 800 mil dólares por mês. 800 mil reais por mês. Imagina se eu ia estar fazendo reunião toda semana. Será que a gente ia? Ia, né? Eu acho que sim. Por que que não? É, e é gostoso. Imagina, ela perde duas horinhas por semana e cadastra um monte de gente. Então fala. Pessoal, outra dica final. É semana ou semana que vem. Semana que vem já tem aquela promoção no Dia dos Pais. Como é o nome daquele produto? Ah, é um clipezinho que você põe na mochila. Você pode botar no carro. Tem uma promoção especial no Dia dos Pais. No ventilador. Nós compramos já. É um difusorzinho lindo. Você comprou pra mim, né? Comprei. E outra coisa, pessoal. Semana que vem também deve estar entrando o Imortelli. Que aqui no Brasil vai ser chamado Salutele. É um anti-aging fenomenal, pessoal. Gente, vocês não fazem ideia que ele faz com muita gente. É maravilhoso. Ele tem o Sandaloo. O Sandaloo. Lavanda. É divino. Mirra. O Elecrisum também, que é um óleo super raro. E rosa, que é um dos óleos mais caros que existem, tá? Então, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Vem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa ajudar vocês. Quanto vale um PV? Um dólar. Um dólar. Mais ou menos um dólar. Tá, Sônia? Mais ou menos um dólar. Por que que é mais ou menos? Tem produtos que valem... Tem uma variaçãozinha aí. Mas pra ter uma noção, mais ou menos um dólar. Mais alguma coisa que nós podemos ajudar vocês? Ai, Rafaela, lindona. Que saudade. A Rafa foi gravando comigo terça-feira. Olha, ela não dá palestra, gente. Essa mulher dá show. Ela é maravilhosa. Sim, se cadastrar uma pessoa... A pergunta aqui, ó. Eu ganho comissão cadastramento de cliente preferencial? Se vocês colocarem uma pessoa embaixo de vocês e ela é só cliente, ela é só comprar, sim, se ganha comissão sobre a compra dela. Mas não se esqueçam, quanto mais profundo, mais nível abaixo for, maior vai ser comissão. Fabi, qual é a desvantagem de você botar ela como cliente preferencial? Você não consegue botar ninguém abaixo dela. Então tem que avisar isso, olha, você pode ser cliente preferencial. Mas uma amiga sua viu, ou sua prima, ou viu, quer se cadastrar, não adianta, você não vai ganhar nada, entendeu? Não consegue botar embaixo dela. Tá? A Rafaela é maravilhoso. Saudades, Rafa. Ainda bem que a gente já tem data marcada pra se encontrar, né? Quando a gente vier, a gente faz outra live juntas. Aliás, a gente pode fazer lives até distância. A Clarice aí que chegou agora, fica tranquila, pode botar as dúvidas aqui, mas a gente vai postar esse programa no canal do YouTube, Programa Viva Mais. Tá, mas vai fazendo as tuas perguntas, Clarice, vamos ver se a gente consegue te ajudar. Nós temos oito minutos pra te ajudar. Coloca as tuas perguntas aí que eu posso te ajudar em oito minutos, que aí o Instagram ele para. Deixa eu procurar o produto, enquanto você vai falando aí, vou mostrar o produto. Ah, pessoal, quando abrir o site também, aparecem todas as ofertas do mês, tá? Então, deixa eu entrar aqui no site. Gente, procurem entrar no site, ver as coisas de vocês. Mari, o Murilo tá te mandando um abraço, Alexandre. Ah, obrigada, gente, querida. Um beijo, Mari. Gente, é assim, ó. Na verdade, eu me perdi do que eu tava falando. Não, eu tava com relação às perguntas, eu tava falando do produto, esse lançamento vai ter pro Dia dos Pais, que começa a ser entregue. Ah, pessoal, uma coisa muito importante, a do Terra trocou de empresa de logística que tava com um problema muito sério, houveram alguns pedidos que ainda, atrasados, muito atrasados, mas nós já começamos a receber, essa semana, com a nova empresa de logística, entregas bem, bem, bem rápidas, tá, pessoal? Então, melhorou muito. Tá regularizando as entregas, é só que é bom. Ana, se chama Island Mint. É esse novo, que é bem masculino, Island Mint. E que vem com aroma de clipe, vem um clipe que tu usa com cheiro, né? Tem alguns que não querem comprar o kit. Bom, quem não quer comprar o kit, você pode ter os seus olhos pra vender, os seus, até porque estimula as pessoas a experimentarem. Isso que é normal, isso muitos não vão querer, tá? Muitas pessoas não vão querer, eu gosto muito de cadastrar. Então, o que que eu faço, gente? Os olhos que eu comprei, eu cobro bem caro, tá? Então, tipo assim, um rolonzinho custa 40 reais, 50, eu cobro 150 reais. Aí a minha secretária falou assim, ó, tem certeza? Porque se você comprar o kit todo que vem 10, é 560. Então, assim, ó, se você quiser ter os seus, ó, em 6 dias já chegou o da Márcia, tá? Tá melhorando isso, tá, gente? Isso daí já tá resolvido agora. Quase todos os pedidos já estão resolvidos. Que bom que você aprende muito com a gente. Então, assim, ó, o que que eu, Ana Paula, faço? Quando a pessoa quer comprar um óleo ao invés do kit, eu não cobro o preço da tabela, eu cobro o dobro. A pasta de dente, em vez de 30 reais, eu cobro 60, porque eu quero que as pessoas se cadastrem, tá? Pra mim é mais interessante elas cadastradas comprando direto, do que eu fico, encomendo, chega, eu vou lá, entrego. Não é essa vida que eu quero levar. Eu quero cadastrar as pessoas, que elas tenham a liberdade de comprar quando, quanto elas quiserem. E não eu ficar lá fazendo encomenda. Agora, se eu entrei, eu encomendei, eu paguei o frete, e eu normalmente, agora que tava ruim as entregas, eu pagava um motorista de táxi, que ia lá, retirava pra mim, botava no correio, então eu pagava o Sedex, um motorista de táxi, eu pagava o transporte todo. tinha perdido o meu tempo encomendando, não, eu cobro o dobro, tá? Então, assim, ó, se eu tiver que vender uma coisa que eu encomendei, eu realmente cobro o dobro mesmo, tá? Até porque a pessoa, aí ela chega, isso mesmo, Fê, porque aí a pessoa chega e diz assim, já teve caso de paciente gastar dois mil reais em óleozinho aqui e não querer se cadastrar. Ótimo, eu fiz minha parte, vendi meu óleo, a pessoa experimentou, adorou, ele vem toda a consulta e queria comprar óleo. Mas ele não quer se cadastrar, então eu vendo meus óleos que vêm nos meus LRBs. E pode fazer isso, cobrar acima da tabela? Não pode cobrar abaixo, pessoal. Tu não pode cobrar abaixo. Não pode cobrar abaixo. Tabela de venda, preço de venda, tá? É, eu, não, eu cobro acima o dobro, não pode ser abaixo da tabela. Acima da tabela, o óleo é meu, eu cobro quando eu quiser. Eu perdi meu tempo encomendando, paguei frete, paguei tudo, eu cobro quanto eu quiser, o óleo passou a ser meu. Eu vendo por bem mais caro, eu vendo pelo dobro. Até a pessoa se dá conta assim, pô, eu vou pagar tão mais barato se me cadastrar. Ah, mas Ana, tem gente que vende mais barato. Bom, aí o problema da pessoa, se ela quer ficar indo lá, encomendando, pagando frete e vendendo por bem pouquinho, cada um faz da sua vida, nem julgo, cada um faz o que quiser. Eu vendo por bem mais caro. Vem aqui na clínica, cobro e olha, nunca tive problema com isso. Uma pessoa só reclamou pra mim, reclamar pra Cida e dizer assim, nossa, mas ela cobrou muito acima. Claro, o óleo dela, cobra quando ela quiser. Ah, comprou, enfim, né? Mas o nosso grande negócio ainda é que as pessoas possam usar os óleos. Esse é o nosso objetivo principal e aprendam a como se usa e em tudo que pode se usar óleos. Muitas vezes as pessoas compram óleos ou kits e elas não usam porque elas não sabem usar, pessoal, tá? Porque tem muita utilização, acaba, não é um hábito, não é rotina. Aquilo não se tornou um estilo de vida novo da pessoa, então a pessoa não está acostumada. Nós não dormimos sem, por exemplo, difusor. Eu não vivo mais sem difusor no carro. Aprendi umas marcas boas, até dei pro meu amigo Ernesto lá de Pôs Fundo, o marido da Rafael. Eles adoraram. E tem algumas marcas de difusor que são muito gostosas, tá, pessoal? Hoje uma dentista entrou aqui na clínica e às vezes a gente se acostuma com o cheiro. Ela entrou assim, mas que cheiro bom dessa clínica, né? Já cadastrou minha colega também. Gente, última dica de todas, porque daqui a três minutos vai parar. Dica da Calistóia. Toda vez que chegar o kit do seu cliente, abra com ele. Vai lá com ele, abre, faz ele experimentar. Insônia, usa o lavanda ou pode usar... O lavanda não funcionou, pra mim funciona muito bem o limão. Pro Alexandre funciona o lavanda. Se o lavanda não usa o Serenity... Ai, Rafa, lindona! Que bom que vocês gostaram. Então assim, ó, se o lavanda não funcionou, usa Serenity com camomila. É uma misturinha maravilhosa. Alguém falou aí, em postos de caldas o pessoal acha muito caro. Pessoal, nós sempre vamos ter brasileiros que acham tudo muito caro. Mas é que as pessoas não têm ideia de novo que um vidrinho de 15 mililitros, ele tem 250 gotas. A Rafaela deu um dos melhores exemplos que eu vi. Você tem 3 minutos. Um vidrinho de sorine custa 20 reais. Se tu pegar uma gotinha de pepermente, dá um litro de sorine. E uma gotinha de pepermente custa 2, 3 reais. Então pessoal, é que é muito concentrado, é muito puro. Mas é claro que a pessoa tem que conhecer, entender que é puro, que é bom e que é muito concentrado, tá pessoal? Janaína, nós vamos estar no interior de São Paulo agora em agosto. A Janaína é da onde? Segue a gente, de onde você é, Janaína? A gente adora o interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, você tá com a Aritinga, gente. Eu amo minha cidade. Ana, pode dar a chave que eu tá dando aí. Vai seguindo a gente, o Ernesto tá grudando no difusor dele. Eu adoro um lemongrass, capim-limão no difusor do carro. É maravilhoso. Gente, a Mãos está com você, tá acabando a live. A nossa intenção era falar 30 minutos, os dois faladores aqui falaram uma hora. Tatuí. Tatuí é perto de Poço Fundo? Não é? Não, Poço Fundo é Minas Gerais, Ana. Tatuí é o interior de São Paulo, depois a gente vai ver. Perto de cliente cidade maior lá de Tatuí. Tatuí, nós estamos indo pro interior de São Paulo, vai pra lá. Gente, então tá acabando em 40 segundos, foi um prazer estar com vocês. A semana que vem, não falta, em quinta-feira nós vamos estar falando sobre o Viva, tá? Como usá-lo. E na terça-feira eu vou estar falando sobre óleos pra vocês, eu vou botar o assunto aqui porque eu tô tentando fazer uma surpresa pra vocês. Tatuí é perto de Sorocaba, então é uma cidade que é fácil nós iremos e a gente vai lá por lá, pra aquela região ali que é uma cidade muito gostosa, adoro Sorocaba. Janaína, marca o encontro aí que nós vamos aí com você, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. E amanhã qualquer coisinha no YouTube, no canal do programa Viva Mais. Acabou. Tem que salvar. E amanhã qualquer coisinha no YouTube, tá bom?